Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trazendo aqui mais, a produção de mais um tapete. Gosto muito de fazer esse modelo, né? Que dá pra gente brincar com as cores. Aqui eu tô usando o cru, é o número 6, com esse azul escuro, azul marinho. Já fiz a base, já passei essas duas carreiras, né? Do azul. E vou voltar com o cru pra fazer o acabamento. E aí, se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, depois eu volto com o resultado. Ajeito o resultado, e ficou, eu fiz ele simples, com esse bico simples. Esse modelo, ele é um modelo bem fácil de fazer, prático e econômico. E o cru super combina com qualquer cor, com cor neutra, né? Então, qualquer cor que você coloca, vai combinar. Você pode tá fazendo um degradê de cores, pode fazer ele só de uma cor só também. Dá pra usar a imaginação. Então, é um modelo muito bom. Simples e bem fácil de fazer e rápido. Esse modelo você encontra no canal da Pat Kelly. Eu vou deixar o passo a passo aqui na descrição. Pra quem quiser, né? Tá tirando. Aí lá tem tudo bem, serve bem direitinho como fazer. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, seus comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.